Oi, meu povo! Sejam todos bem-vindos aqui a este canal, o canal Márcia Youtuber. Se você não me conhece, eu sou Márcia Bonfim. Eu sou criadora de conteúdo aqui na internet voltado para a autoestima da mulher negra, crespa e cacheada. E se você não é inscrito aqui neste canal, meu amor, pode se inscrever sim, que eu tenho certeza que você vai amar. Se inscreve e ainda me segue lá no meu Instagram, porque lá também tem várias dicas maravilhosas para vocês. Então, vamos começar esse vídeo sem enrolar muito. Eu vou logo dizendo a vocês que o vídeo de hoje tem como tema como ter cabelos mais cacheados. Sim, gente! Tem muitas pessoas lá no direct do Instagram que estão sempre me perguntando, me pedindo dicas de como cachear mais o cabelo, reclamando que o cabelo não cacheia. E que não sei, né? E que não sei, né? Então, hoje eu estou aqui para trazer para vocês quatro dicas de como ter o cabelo mais cacheados. Então, assista esse vídeo até o final, porque a quarta dica é uma dica muito top. Lembrando, gente, que cada cabelo, cada curvatura é diferente. Cada um tem a sua. Sua definição vai ser diferente da minha definição. Então, já quero logo adiantar, sem estresse, sem agonia, sem cobranças, tá bom? Vamos ter uns cabelos naturais, gente, sem muito estresse, sem muita exigência do bichinho, tá bom? E antes de começar as dicas, eu quero pedir muito a vocês que curtam esse vídeo, comente, nem que seja com um emojizinho, compartilha com quem você acha que vai precisar dessa dica. Sabe por quê? Porque isso vai me ajudar muito a continuar trazendo dicas para vocês, para te ajudar a cuidar da sua autoestima, para cuidar do seu cabelo em casa. Então, aqui é uma troca de conhecimentos, uma troca de gentileza. Então, eu te peço, por favor, curte o vídeo e comenta, tá bom, meu amor? Já pega o caderninho, porque vão ser rápidas as dicas, tá? Primeira dica, começa na lavagem. Lave o cabelo com shampoo apenas na sua raiz. E, de preferência, com shampoo com baixo sulfato, tá bom? Então, anotou? Anota aí rapidinho. Já vai a segunda dica. Faça nutrição regularmente e uma humectação cai muito bem de vez em quando. Porque a reposição de lipídios ajudam a selar a fibra capilar. E assim você vai ter uma definição bem bacana. Terceira dica, usar um reparador de pontas para controlar o frizz e pontas duplas. E, finalmente, a dica mais importante desse vídeo, já que você quer ter um cabelo mais cacheado, mais definido. E se você chegou aqui até a quarta dica, você vai colocar um coraçãozinho para saber se realmente você chegou até aqui, tá bom? Se realmente você está interessado em ter o cabelo mais cacheado, mais bonito. Então, qual é a quarta dica? A quarta dica é você pegar o seu finalizador preferido, unir com a gelatina que você gosta e fazer a sua fitagem estruturada. É isso. Pronto. Essa é a dica final. Você fazendo da primeira dica a quarta, você vai conseguir, sim, ter um cabelo definido e bonito. Lembrando que cada curvatura tem o seu tchananã. Então, nada de querer ter o cabelo igual a de fulano nesse crano, tá bom, minhas divas? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí, compartilha e um beijo da preta e até o próximo vídeo. Tchau! Hei, hei, hei!